Conheça o novo site do GeoSecov, muito mais rápido e fácil de navegar. Um sistema submedida para você que precisa tomar decisões seguras e eficientes no setor imobiliário. Já pensou em ter em suas mãos informações detalhadas das principais cidades de seu interesse? Ter um lugar que mostra a infraestrutura da região, como a localização de escolas, supermercados, agências bancárias e com acesso ao mapa das linhas de trem e metrô? Ou ainda, visualizar dados sobre os bens tombados da região e as operações urbanas em andamento na cidade? O novo GeoSecov conta com inúmeras informações do mercado imobiliário, prontas para serem acessadas do seu computador. De modo fácil e rápido, acesso ao zoneamento atual e anterior georreferenciados. Áreas contaminadas na região de análise. Pontos de alagamento para que você conheça as áreas de maior risco. O valor venal médio de face de quadra. Projetos residenciais e não residenciais aprovados na prefeitura. Características da população com informações sobre renda média e número de habitantes. Tudo muito rápido e fácil. No tema transporte, saiba quais são as linhas de transporte metropolitano em operação, em construção e até mesmo em estudo. Veja o cálculo automático de outorga onerosa. Confira a existência de favelas próximas à região de seu interesse. As áreas e distâncias entre pontos específicos de sua escolha. E consulte as informações dos bancos de dados disponíveis. Nós sabemos o quanto é importante você tomar a decisão certa no mercado. Pensando nisso, o GeoSecov foi desenvolvido para atender suas necessidades com rapidez e precisão. GeoSecov. As mais importantes informações do mercado imobiliário ao alcance de um clique. Acesse GeoSecov.com.br